Música Ai de mim, provocações, provocações outra vez, hein? Eu preciso começar com o gemido grego, ai, mei! Olha, quase nove anos e meio de provocações, quase dez anos de provocações, mais um jornalista. Mas este convida a própria. Ele, vejam só, ele considera a cobertura da imprensa capenga, porque foge do contexto da história e não leva as pessoas à reflexão. Sabemos que sempre foi assim. O problema é que o tempo passa e a cada vez vai havendo menos gente na imprensa para refletir sobre isso. Mas com o nosso jornalista que está aqui é diferente. Ex-motorista de praça. Circulou pelas quebradas do país. Aprendeu mais que a classe média sobre a tragédia brasileira. Ele é Caco Barcelos. Caco Barcelos. Quem sabe mais? O pobre do morro ou o rico? Depende do quê. Não gosto de muitas afirmações, mas sobre realidades, sobre violência, sobre as coisas duras da vida, não tenho dúvida nenhuma que o pobre, sobretudo aqueles que moram, por exemplo, no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, ele conhece as duas realidades. Porque ele trabalha e mora no morro. Você conhece algum rico, alguém de classe média que um dia subiu o morro, mesmo que seja para conhecer a segunda mãe de seus filhos, que é empregada doméstica. Por que os jornalistas não sabem disso? Porque não sei quem criou aquele muro virtual que divide nossos mundos. Poucos conseguem subir, poucos têm interesse de subir. É verdade que é uma região hoje delicada, complicada. Isso se tratando do Rio de Janeiro. Caco, você diz que com o fim da ditadura, os jornalistas perderam o rumo. Nem tanto. O foco continua no poder. Periferia, só por acidente. É verdade. A gente está em busca dos nossos limites, pelo menos aqueles que retratam o universo dos bacanas, dos mais privilegiados. Eu acho que essa é uma imprensa poderosa hoje, essa que retrata esse universo. Às vezes faz a função do Ministério Público, às vezes atropela a função da polícia e alguns até a própria justiça. Brasil, 50 mil mortes por ano. Não é uma guerra civil? Veja, os povos ricos, geralmente quando eles provocam violência, veja os Estados Unidos e os britânicos nessas duas últimas guerras, no Iraque, no Afeganistão, ou eles fizeram, tem duas motivações ali, depende de que lado você está da história, ou para cuidar da segurança interna deles, a versão da guerra contra o terrorismo, ou para roubar o petróleo dos iraquianos, o gás dos afegãos. De qualquer maneira, as nações desenvolvidas, quando fazem guerra, fazem ou para ficarem mais seguras ou mais ricas. A gente faz uma guerra pior, porque mata o maior número de pessoas, e ninguém fica aqui mais rico, nem mais seguro. Vocês estão vendo que nós temos aqui um grande provocador. Eu sou uma flor perto dele. Eu sou uma flor. Agora, quem mata mais? No Brasil? Ou fora? Ou no mundo? Escolha. Ah, no Brasil, as autoridades dizem que são os assaltantes, né? Nunca mataram no Brasil mais do que 5% das nossas mortes, das 50 mil que você referiu. Mata muito mais que os assaltantes, dependendo do Estado, o próprio Estado, a polícia. No caso do Rio de Janeiro, tem regiões, já tem bairros, que a polícia mata mais do que o universo de todas as mortes. Hoje é 25% a morte provocada pelo Estado no Rio. Agora, 25% mais 5% dos bandidos, 30%. Quem são os outros 70%? Está perto de mim, está perto de você, esse matador, né? Sempre é que isso. É mata porque é fechado no trânsito, porque a mulher traiu, porque o time perdeu, discutiu numa bebedeira. Mata porque a mulher tem ciúme do primeiro filho do marido. Joga essa criança do sexto andar de um prédio. Estou falando do caso de Isabela, aqui em São Paulo. Advogados, né? Aquela família ali. Os avós advogados, família do direito. Acho que esse tipo de agente provocador de violência está em todas as classes sociais. A gente não aceita isso, né? A gente tende a culpar apenas o outro, geralmente aquele pobre acusado de ser bandido. Que é a vida, né? A vida é uma causa perdida mesmo. Me diga uma coisa. Como é a vida nos morros e nas periferias em que o poder público não entra? Pois é, as pessoas tomam conta dos seus destinos. Sem o referencial de cidadania que nós que vivemos nas áreas privilegiadas tanto gostamos e desejamos para a gente. Eles são obrigados a tocar as coisas de seu modo próprio. Por isso, eu me impressiono muito, quando tenho a oportunidade de entrar nessas comunidades, me impressiona muito mais, por exemplo, a forma com que as famílias dos trabalhadores convivem com os criminosos do que propriamente a ação violenta do criminoso. Eu acho que se explica muito mais o poder deles pelo tipo de convivência que eles conseguem ter na comunidade do que propriamente pelo fato de agirem como um de ferro. Porque são pessoas que nasceram ali com eles, com os trabalhadores. Por que a chamada mídia, sobretudo a televisão, com toda a tecnologia que tem, não mostra isso? Porque se tornou uma coisa realmente complicada. Os veículos de comunicação hoje temem pela segurança de seus profissionais. E eu acho também que seria cobrar demais da imprensa uma postura radical no sentido de tomar esse lugar como o universo corriqueiro, se ela fizer isso de forma isolada. Porque há ali um controle forte dos criminosos. Acho que todos deveriam fazer de maneira conjunta. O Ministério Público. Eu trabalho há 35 anos nesse universo. Eu nunca vi um promotor nos morros, nas áreas de periferia das grandes cidades brasileiras. Não vejo juiz nesses lugares. A Madonna você viu. A Madonna, esses que são chamados defensores dos direitos humanos, estão lá. Eu acho que o povo da periferia conhece muito bem a realidade pelo sofrimento que ele tem. Ele vive na realidade. Entendeu? Então as dificuldades são enormes. A pessoa acaba... É uma escola da vida, né? Eram oito homens contra o comerciante João Tomás Santiago, que é dono deste botequim. Eles lutaram e trocaram tiro durante quase três horas. A polícia foi avisada logo no começo da confusão. Mas só chegou aqui quando tudo tinha acabado. Você é uma enguia. A gente não consegue te segurar. É? É. É. Transcrição e Legendas Pedro Negri